Olá, você que sempre acompanha os nossos vídeos de atualidades e de outros temas aqui no canal do YouTube do Portal Infenem, hoje mais um vídeo de atualidades trazendo um assunto aí que tá envolvendo a cultura pop, os memes no momento. Você já ouviu aí a expressão cringe? Foi uma expressão muito utilizada em diversos vídeos e postagens aí nas últimas semanas nas redes sociais. Cringe, que tem sido utilizado no Brasil como um adjetivo, na verdade é um verbo, que segundo o dicionário Cambridge, significa sentir-se envergonhado ou constrangido. Mas acontece que toda essa polêmica surgiu depois de uma postagem que atribuía alguns comportamentos da geração Y, da geração aí dos millennials, uma geração que durante muito tempo comandou e tá passando o bastão aí pra geração Z. Então, algumas atitudes, algumas falas, alguns modos de agir nas redes sociais e fora delas dos millennials têm sido criticados aí em forma de deboche pela geração Z. Desde hábitos como curtir séries como Friends ou amar aí os livros do Harry Potter, falar palavras como boleto e litrão, até mesmo tomar café da manhã ou mesmo o puro ali, o cafezinho, o nosso café preto, o nosso café do dia a dia. Eu sou um milênio aí, adoro tudo que foi criticado pela geração Z, uma geração que tem tomado conta aí da internet e das redes sociais no atual momento. Bem, isso demonstra claramente o que? Uma guerra aí, ou na verdade uma passada de bastão das gerações. Quem vai editar a cultura pop, quem vai editar a moda, quem vai editar os acontecimentos agora com mais ênfase, com mais força para uma outra geração. Mas aí dá brecha para o nosso assunto da aula de hoje. O assunto do vídeo de hoje é sobre as gerações. Você conhece ou já ouviu falar das gerações? Bem, esse tipo de comportamento ou estudo a respeito de gerações, ele é muito utilizado pelo meio empresarial para definir hábitos de consumo e entender melhor como está se comportando o mercado. Tanto na busca por pessoas aí pelas áreas de recursos humanos, ou até mesmo para saber um público dos quais nós vamos procurar vender os nossos produtos. Bem, essa ideia de geração começou lá atrás, no pós-segunda guerra mundial, com uma geração que ficou conhecida como Baby Boomers. Os Baby Boomers foi aquela geração que nasceu após a segunda guerra mundial, quando os soldados retornaram para casa lá nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Bem, com os soldados voltando, a gente teve uma explosão demográfica. Muitos bebês nasceram, foi a geração que mais teve aí, não é? Nascimentos, onde a população cresceu muito. Os Baby Boomers, que nasceram entre 1945 e 1964, eles foram uma geração que foram jovens aí nos anos 70, não é? E o que acontece? Essa geração, ela tinha hábitos diferentes das atuais gerações. Apesar do movimento hippie e da liberdade sexual que começou a crescer na época, era uma geração que tinha planos bem sólidos. Saírem de casa cedo, buscaram emprego, casavam muito jovens e buscavam estabilidade. A regra era o quê? Vestir a camisa da empresa e tentar trabalhar na mesma empresa do início até a sua aposentadoria. Comprar uma casa, adquirir bens materiais e ter uma segurança referente ao seu patrimônio era o que almejava essa geração. Após ela, veio a geração X, entre 65 e 84. A geração X já era uma geração um pouco diferente. Eles buscavam o sucesso profissional acima de tudo, gostavam de ter uma rápida ascensão na carreira, não é? E começaram a misturar um pouco o ambiente de trabalho com o ambiente pessoal. O grande símbolo disso, não é? É o Happy Hour, entre outras ações que foram culminantes para essa geração. Também foi uma geração mais aberta à tecnologia, não é? Uma geração que desenvolveu, de certa maneira, a tecnologia com a chamada revolução das garagens, abrindo empresas, criando os próprios negócios. E aí veio também a geração Y ou a geração dos milênios. Uma geração que nasceu aí entre a década de 80, não é? 84 até 96 é caracterizada essa geração, do qual eu faço parte. Eu sou nascido aí em 1987. Quais são aí as principais características dessa geração? Bem, é uma geração que foca muito mais na experiência do que no bem material, não é? Eles buscam sempre inovação. Também é uma geração que teve aí no meio da sua infância para a adolescência o advento da tecnologia. Então, é uma geração muito interada com as ferramentas tecnológicas. Eles também possuem mais empatia e aceitam melhor a diversidade. Porém, é uma geração que precisa constantemente de elogios e feedbacks. É uma geração que tem essa questão do eco e estão dispostos a encarar novos desafios, mudar de emprego, mudar de empresa, sempre procurando, em primeiro lugar, a sua realização pessoal. E aí, a geração Z, que é a geração que tem chamado aí a geração anterior de cringe, né? Vergonha alheia de alguns atos aí dos milênios. A geração Z é uma geração que já nasceu no mundo digital, né? Ou pegaram muito cedo. Uma geração nascida entre 1996 e 2010. Eles têm algumas características próprias, como por exemplo, né? Uma tensão mais dispersa. É você que está assistindo aí, provavelmente pertence à geração Z, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo em velocidade 1.5 ou até 2, ouvindo eu falar muito mais rápido, porque são ansiosos e impacientes. De certa maneira, é um pouco imediatista, né? Querem tudo num momento muito rápido. A própria internet já nos traz isso, né? Uma quantidade muito rápida de informação num momento muito fácil de encontrar essa informação, né? Essa informação, ela vem fácil pelas ferramentas de buscas. Além disso, né? A gente vai conhecer melhor quais são os hábitos dessa geração no mercado de trabalho agora. Por quê? Porque é uma geração que está entrando no mercado de trabalho e começando a mudar as empresas, começando a mudar o ambiente de trabalho devido aos seus hábitos. Uma geração que muitas vezes tem uma facilidade maior de interação. no meio digital do que realmente no meio real. E não para por aí não, porque a gente já tem uma nova geração vindo, considerado aí chamado de geração alfa. A geração nascida a partir de 2010. Creio que você que está assistindo esse vídeo provavelmente tem algum irmão mais novo, primo, sobrinho, né? Desta geração. Aquela geração que nós ficamos assustados. Por quê? Eles começaram a mexer no celular, mexer no tablet, né? Todo mundo tem aquela coisa, nossa, meu sobrinho de três anos já sabe ligar, destravar o celular, acessar vídeo no YouTube. Realmente, essa geração é chamada de nativos digitais. Eles já nasceram tecnológicos. Eu costumo brincar que é uma geração que já estava presente nas redes sociais antes mesmo de nascer. Como? Provavelmente os pais já tinham redes sociais, não é? Facebook, Instagram, Twitter. E postaram aí a foto do ultrassom, postaram ali o vídeo do ultrassom. Muitos aí tiveram um perfil quando ainda bebês, não é? Muito comum os pais criarem perfis nas redes sociais para os filhos, ainda crianças, para postar as fotos, compartilhar com parentes. Então é uma geração que já estava na rede social antes mesmo de nascer. Muitos atribuem que será uma geração muito inteligente e com interação digital. E que provavelmente os empregos que eles ocuparão ainda nem existam. Mas também existem os riscos de atenção dispersa facilmente aí, não é? Decepcionáveis. Afinal, o mundo que eles nasceram é o mundo imediatista, né? Não existiu, por exemplo, aquilo que a minha geração passou de tirar uma foto e ter que esperar o filme da máquina se encerrar e ter que esperar também a foto ir para a revelação. Agora é tudo imediato, é tudo rápido, é tudo no exato momento. E você que está assistindo esse vídeo, você que sempre acompanha as nossas postagens aqui no Portal Info Enem, deixa aí nos comentários de qual geração você faz parte e como você vê a sua geração, tá? Não deixe de compartilhar esse vídeo para quem você gosta. Se não é inscrito no canal, se inscreva já e ativa aqui o sininho para receber as notificações sempre que sair conteúdo novo do Portal Info Enem. Não deixa de conferir o nosso site e ver os materiais, apostilas e videoaulas que estão à disposição para te ajudar a ir muito melhor no Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Não sei se foi cringe, hein?